A primeira questão é a seguinte, quem pagou essa farra, esse comício? Isso é urgente que seja explicado, né? Estavam lá dois ex-presidentes da República, não é barato esse deslocamento. Segurança pesada, estrutura profissional. Estavam lá uma penca de senadores da República. Eu vi ali Glaze Hoffman, só patriota, hein? Glaze Hoffman, Fátima Bezerra, Lindbergh. Estava ali também Benedita da Silva, que é boa em viagem internacional, sempre enrolada. Primeiro, então a pergunta é, quem pagou essa conta? Foi o PT ou foi algum empresário amigo? Ou foi o governo da Paraíba, que o governador estava lá se seroneando? Essa é a primeira pergunta. A segunda, porque está claro que esse foi um ato de campanha. Ali foi um ato de campanha. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai se manifestar em algum momento a respeito da antecipação de campanha? Não há prazos para se fazer campanha? Aquilo não configura uma antecipação de campanha eleitoral? Aquele comício de atribuição de pai disso, mãe daquilo? A gente sabe no que dá o negócio de mãe do PAC, hein? A Dilma foi a mãe do PAC. Aqui no Rio, o Lula fez um discurso uma vez, atribuindo a ela, ela era a mãe do PAC, o pezão era o pai. O governo Sérgio Cabral ruiu por causa dessas coisas. Então, o TSE vai se manifestar em algum momento? Aquilo foi, porque, não tenho dúvida, aquilo foi o lançamento de campanha do Lula à presidência. E aí, tem alguma punição ou ele está liberado desde já para fazer o que quiser? Porque a gente sabe que se trata de alguém sem limite. É um sujeito que não faz um mês estava discursando, usando o corpo da mulher de palanque. É esse tipo de gente. É isso mesmo? Está liberado? Vale tudo? Já começou a campanha? Os outros podem começar também? Acabou a justiça eleitoral no Brasil? Como é que é? Quem pagou o jatinho? Quem pagou o ônibus que levou aquela turma da Mortadela inteira para Monteiro, na Paraíba?